Boa tarde. O PAICV deixa entender que vai votar contra o orçamento retificativo para 2021, por considerar que esse orçamento é despesista e intransparente. Outro ponto importante da agenda desta última sessão de julho é o debate sobre o Estado da Nação, Estado esse que o PAICV classifica de mão. Dois pontos importantes na agenda da última sessão parlamentar de julho. Um deles é o debate sobre o Estado da Nação e o maior partido da oposição já fez o seguinte diagnóstico. O Estado da Nação é mau, claramente. É mau por causa da Covid-19, que impactou muito negativamente, como sabemos, em 2020 a pior recessão de sempre aqui em Cabo Verde, mas é mau também por causa de outras medidas ou falta delas. Nós temos as empresas neste momento em dificuldades, as famílias estão em dificuldade, o desemprego está elevado no país, o rendimento está em queda, o país está altamente endividado, a pobreza está a aumentar, nós temos 186 mil pobres em Cabo Verde, sendo que 115 está a viver na pobreza extrema, as desigualdades sociais aumentaram em Cabo Verde e os dados mostram que, neste momento, um em cada três pessoas não consegue tomar três refeições ao dia. E temos um Estado, um país, marcado pela intransparência na gestão da coisa pública. Outro ponto desta sessão parlamentar é a discussão e aprovação do orçamento retificativo para 2021. O PSV não vê razões para a aprovação deste documento. Porque um orçamento retificativo é um contexto de quebra de receitas, ao mesmo tempo nós temos aumento de despesas. Como vemos, passamos de um orçamento de cerca de 77 milhões de contos para 78 milhões de contos. Nós temos quebra de receitas. Portanto, este orçamento é efetivamente para acomodar as despesas já feitas pelo governo. Nomeadamente, com a nomeação, portanto, de um governo mais gordo de sempre da história de Cabo Verde, a razão pela qual só este orçamento tem um total de cerca de 69 mil contos para acomodar, portanto, este governo gordo, como disse que nós temos agora. Portanto, o PSV não vai compactuar com esta solução. O PSV critica também o pedido que o governo fez ao Parlamento para se flexibilizar as regras orçamentais, aumentando o limite do endividamento interno de 3 para 5%. Esse partido diz estar à espera das respostas a um conjunto de informações que pediu ao governo antes de decidir sobre este assunto. E uma das informações solicitadas tem a ver com as contas da Cabo Verde Airlines. Também pedimos informações sobre os compromissos e contratos assumidos com a Issa Dander em março de 2021, nas vésperas das eleições, portanto, que também o Parlamento não tem conhecimento para conhecer os meandros deste acordo. Pedimos ao governo informações sobre as implicações para o orçamento do Estado das medidas resultantes da reversão da privatização dos TACV. E também pedimos o relatório das obras realizadas no âmbito do PRA e o ponto da situação sobre o seu financiamento, inclusive a proveniência dos fundos. Também perguntamos informações sobre os recursos distribuídos no âmbito do rendimento social de inclusão. Pediu também informações sobre a recapitalização do Banco de Cabo Verde, que neste momento está com capitais próprios negativos, entre outros assuntos, e diz estar ainda à espera das respostas.